Beleza galera, então bora aqui, olha, temos coisas grátis na loja! Opa, temos bastante coisa, temos esse especial aqui de Natal Porque pra vocês provavelmente vai tá saindo em 2021 22 quer dizer esse vídeo, mas eu tô gravando em 2021, beleza? Porque eu tô adiantando os vídeos, porque nessa época eu vou tá viajando Então pessoal, ó, ganhamos aqui já uns emotes, beleza? Vamos ver o que tem de grátis aqui novamente Ó, temos 16 aqui de dinheiro de grátis E é isso, não tem mais nada Ah, tem isso aqui ó, de graça E ganhamos o que? Um novo visual aqui do Dinamike Beleza, tá muito top, beleza gente? Bora aqui então, aqui ó, no combate solidário, beleza? E vamos começar aqui nessa partida, que top! Olha, já vai deixando seu like, sinceramente, já vai se inscrevendo e ativa o sino, beleza? Já tem um cara ali Olha, qual é o seu brawling preferido aqui no Brown Stars, galera? Não sei Beleza, vamos em aqui ó, já aproveitar que não tem ninguém aqui ó Já começou, eita, eu tô atirando na cerca Boa, agora sim Tá, ele dá mil e pouco de dano Aqui, boa Aí conseguimos Aí velho Hum, tem um cara ali, tem um cara ali Aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui! Toma, toma, toma o C, toma o C, vai Ai, quase morri Quase morri gente, quase morri gente Isso quase tá acontecendo, vixe Vixe velhos Olha, preciso ali pegar ali pra nós tá ganhando mais vida A gente precisa de mais vida gente Cadê o cara? Cadê o cara? O cara deve tá aqui Toma, 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 toma Aí, conseguimos, conseguimos gente Conseguimos matar aqui o Júnior E vamos ver Ah, ele sobrou ali A rosa! Sai, 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 sai Pô, a gente não vai deixar a rosa nos atingir aqui Porque essa rosa eu acho ela é bem forte Quando eu tô com ela eu não consigo ser forte com ela galera Por que será né? Não sei Eu tô preso, eu tô preso gente Eu tô preso, então a gente vai ter que dar a volta Lá, vamos dar aqui a volta Hum, ixi, eu tô preso Tô preso, quero ver você rosa vencer de mim Vai lá rosa, vem Vem, 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 vem rosa Ela vai morrer Um de nós vai morrer Mas eu tô mais na chance aqui do que ela Isso gente, consegui gente Ganhamos aqui ó, 10 troféus aqui ó Rafael Pro Mentira, eu não sou pro não Venço 5 batalhas Bora mais uma rodada aqui de combate Beleza Tá, olha Ganhamos aqui um Brawling Pass Será que a gente já ganhou um Brawling? Oh man Eu ganhei um Brawling Eu ganhei logo O que? Oh man Nossa gente Ganhei um Brawling Ô louco Ô louco gente Temos vídeos Temos Brawls aqui agora pra testar Temos o LOL aqui Pra testar aqui do Brawling Stars Eu vou tá testando em vídeo Então não perca tá Beleza Vamos pegar aqui numa comunidade aqui Tem correlador Tem combate duplo Vencedor do dia aqui tá Alguns eventos aqui ó E vamos jogar aqui ó Vamos jogar agora com o novo visual do Dinamike Cadê você Dinamike? Achei aqui o Dinamike gente ó Temos uma nova skin liberada aqui ó Do Dinamike Mas eu não selecionei o Dinamike Que isso Rafael Gameplay? Que isso? Selecionar Mas a gente já pode melhorar ele Melhoramos aqui o nosso querido amigo do Dinamike Se a gente ia conseguir ser bom no combate Solitário gente? Nossa Esse vídeo de Brawling Stars Está completamente Mas completamente Beleza Vamos nessa aqui Sem querer ouvir Ele tá no 62 Beleza Vamos nessa aqui ó Já tem um amigo ali com o Dinamike Ah você sai daqui 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 Mentira que eu consegui vencer dele? Eu consegui gente Eu consegui galera Toma Beleza Boa Conseguimos gente Vencer aqui desse Dinamike Mas temos que tomar muito cuidado aqui ó Tá beleza Aí ó Boa Quebramos aqui ó Dinamike bom que ele consegue quebrar Bora 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 Vamos deixar esse super poder aqui pra acabar com uma pessoa Toma 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 E vencemos Dinamike é forte demais galera Dinamike é forte demais Hum Bora aqui pegar esse outro baú aqui Com 5 mil aqui de negócio aqui ó Experiência aqui ó É não vai ter que dar a volta aqui Boa galera Bora aqui ó Quebrar aqui ó Negócio aqui Ah tá aqui já Aí boa Pegamos aqui galerinha Agora sim ó Agora temos um combate Agora Vessoal Não joguei em dupla aqui Vai saber Será quem que vai ganhar Gente Vocês estão torcendo pra quem? Pro Rafa Gameplayson Ou pra outra pessoa Eu duvido Eu duvido O cara tá com 10 mil de vida Bora 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 Eita pega Eita pega Eita 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 Não tem como 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 Eita 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 O cara me matou Gente Mas pelo menos Ficamos em segundo lugar Ganhamos 8 troféus Isso já tá aqui galera Ajudando nós né Mais um Brawl Pass aqui ó Bora nesse duelo gente Ô louco gente Tem duelo agora galera Nossa Eu estou surpreso Hoje com Brawl Stars Sinceramente Foi muito bom ter voltado aqui Por Brawl Stars Galera se vocês querem mais vídeo de Brawl Stars Já comente aí ó Estamos aqui com o nosso querido amigo Dinamike Ó Boa Ah beleza 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 Aí ó Haha Venci Venci Agora vai ser eu novamente Aqui ó Como eu não morri ainda ó Nós temos que esperar nosso amigo Outro Dinamike Outro Dinamike Toma cuidado Rafael Toma cuidado Toma cuidado Toma cuidado Toma cuidado Toma cuidado Esse Dinamike é forte demais Toma cuidado Toma Toma Eita Eita morri Agora será O nosso duelo aqui amigo Aqui ó Será o Rafa 1,2,3 Ah tá é eu Ah eu posso escolher 3 personagens Ô eu não pensei Eu não pensei Bora 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 Aí ó Venci ó Venci O Bolt é muito da hora Bolt não Eu esqueci o nome desse personagem E aí vou lá ele acerto mesmo Mas eu sei que o Bolt é o outro Toma 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 Boa 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 Ai ai velhos do céu gente Bora Boa 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 Beleza ganha Ó isso Ó vamos então aqui ó Brawly 2 já tá ótimo Brawly 1 também Então bora nessa A C3 está maravilhoso O que ganha Pensava que era 3 pessoas Eu falei Ah então dá pra fazer a mensagem Agora veio o Xingling Veio o Xingling Bora 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 Cadê você Xingling Bora bora Aí ó Você tá aí ó Você vai jogar esse personagem Aí tem certeza Você tem certeza Você não riscava fazendo isso Toma Dinamike Dinamike é muito bom Dinamike Boa 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 Ó ai ó Bora 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 Ó ai Ah não Eu perdi Pois eu ganhei Mentira Eu ganhei uma vez né Bora 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 Cadê 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 Não Perdemos Aqui ó Vencemos Vencemos Agora tem esse Rico Rico Vem aqui O Rico me venceu Essa batalha tá simplesmente incrível, galera Beleza, tá simplesmente incrível Toma, toma Toma, 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 toma Isso Toma E a disputa das batalhas É a disputa das batalhas Toma Venci Venci, gente Esse mapa tá simplesmente incrível Tá muito top Aí, ó, vencemos três batalhas aqui E ganhamos aqui, ó Brawlers, Paz, aqui, ó Mas aqui, ó, mais um aqui, ó, pra nós Caixa Brawlers, Caixa Brawlers Veio 30 de moedas E veio um Nita E veio um Pouco Galera, poder do Pouco, né? Beleza, vamos ver se tem algum outro tipo de missão Vamos ver se tem algum tipo de missão Deu a ficar 24 inimigos, ô louco Ô, ficou da hora esse duelo, hein? Ô, esse mapa aqui tá top, hein, gente? Então vamos agora no Futebrau Que eu tô precisando jogar Futebrau Um dos meus preferidos Agora o outro ficou preferido, meu É isso aí, Rafa Bora lá, então Rafa, um, dois, três Aqui, ó, com o dia da bike Bora lá, gente Será que um dia eu vou ganhar o leão? Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá AAAAAAAA O cara me pegou aqui de surpresa, gente O cara me deu um mega susto E vamos nessa, vamos, vamos, bora, bora Eu, eu vou dançar É delicioso Aí ó, fui eu, fui eu, fui eu Fui eu, vamos nessa, me protege, me protege Eu sou Dinamike, eu vou jogar um futebolzinho Eu sou Dinamike, vou jogar um futebol Eu sou o Dinamike sim Toma, chuta Vencer, um, dois, três É meu, é isso aí, consegui É gol É gol do Rafael, Jamie Play Jamie Play, toma bomba Eita, eu consegui pelo menos Eles morreram, mas eu consegui Bora lá, vai ser gol, quer ver que vai ser gol? Gol, não foi gol Não foi gol, não foi gol, não foi gol, galera Pega aqui ó, pra fazer gol Esse carinha é chato, hein Boa, 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 boa Bora lá, bora Jogar essa bomba aqui ó Pra acabar com esse cara aqui ó Boa Ah, eu queria jogar uma bomba ali E vai ser o suspense Não podemos deixar ele pelo menos fazer nenhum gol Vamos lá, turma Vamos lá, galera Deixa o seu like, galera Pra não deixar ele fazer gol, galera Deixa o seu like Vamos nessa, bora, bora, bora Aí Taca ali ó É, velho Deu ruim, deu ruim, deu ruim, gente Isso, fez gol, fez gol Nossa, quase Quase fez gol, galera Quase que o Arthur Acho que é o Arthur Não, é o Arthur Quase fez gol, galera Vamos lá, Bruno Bora, bora, bora Ai, gente do céu Bora, bora, bora Teletra 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 Bora, bora Bruno marcou um gol Fim de jogo É isso aí ó Bruno foi crack É isso aí, Bruno Bora lá Vencemos aqui ó Derrote 24 inimigos Nossa, derrotamos só 9, gente Melhor que nada, né Boa Conseguimos mais um pouquinho De Brown Pass aqui ó E vamos agora aqui Jogar o pique Gema Beleza Então bora Jogar o pique Gema Ou melhor Pique Gema Bora lá Aqui ó Aí ó Bora lá Gustavo 3, Luiz Henrique Bora lá, amigos Vamos nessa Cadê, cadê, cadê Ó os caras ali ó Ó os caras ali ó Já taca Bomba neles E é bomba Pra todo lado Ah, esse cara aqui é chato Hein, meu Esse cara aqui é chato Hein Não, quando eu tiver esse personagem Eu vou querer ter esse cara aí Porque esse cara Ele é top demais Eu falei o personagem Não a pessoa Eu consegui vencer 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 Eu fico milo Cê fica milo Milo E miludindo E eu fecuno Taca bomba Taca bomba Taca bomba Taca bomba Taca bomba Taca bomba Aí, Rafael 1, 2, 3 Matou o Gustavo Genieplay Eita, toma cuidado Toma cuidado com o Luiz também Eita, bexiga Não vamos deixar Não deixa Não deixa Não deixa Não deixa, hein Não deixa, hein Eu morri Eu morri Pega Luiz Vai Luiz Boa, vem pra cá Vem pra cá Eu cuido de vocês Venham pra mim Toma 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 Ninguém vai matar nós Toma Toma Bora, 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 bora Vai, vai Vencemos, vencemos Velhos Boa, gente Vencemos Aqui, então Aqui os caras, né Boa, 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 boa E aí, galera Vencemos aqui, ó Pelo menos hoje No vídeo de hoje Ganhamos O Brawl Temos mais uma coisa aqui Grátis, ó Nova reação aqui Ganhamos umas reações Aqui, ó Vamos jogar só uma última Partidinha aqui, ó Só pra jogarmos Usarmos Essas reações, né Vamos agora jogar aqui, ó No duelo Vamos no duelo aqui, ó Última partida Do vídeo de hoje É isso aí, ó Duelos aqui, ó Rafael Gameplay São aqui, ó Beleza, vamos ver aqui, ó Hum, os personagens Oxe, mas cadê os outros carinhas? Ah, eu que tenho que colocar? Pô, mas esse cara é chato, hein É os Minions, robô É o Minions versão robô É, galera Sempre acho que esse brawl É esse negócio aí Vai ficar triste? Sai Sai Nossa, mas que cara é chato! Hum, olha lá, gente Então Agora Amarilou Amarilou Sun and Ever Toma Não se meta com Rafa Era um Gameplay Agora ele pegou Isso aí, ó Ele pegou o Brock Ele pegou o Brock Galera Não deixa o Brock Não deixa o Brock vir atrás de mim Porque esse Brock é chato, hein Você tá com medo? Você tá com medo, amigo? Eu também tô com medo de você Ave Maria Doido Esse negócio dele aí Atinge forte, hein O cara vai se matar? Valeu Eu venci O cara tá regando O cara tá regando, galera O cara tá regando Ai, ai, ai Agora eu me ferrei Agora eu me ferrei Mentira Mentira Agora é o Bolt Tem que tomar cuidado agora com o Bolt Aqui, ó O Bolt tem 6 mil de vida Mas ele não atinge muito longe, galera Como vocês viram aí, ó Vou deixar ele se matar Sai Isso Toma Eu venci Eu não entendi É uma partida, tá Beleza, galerinha Então, ó Hoje Ganhamos aqui Um Brawling Uma Brawling Quer dizer Um Brawling É uma Brawling Ganhamos Ganhamos um Brawling O Low Então é isso aqui Se vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não se esqueça de deixar naquele like Se inscreva Ativa o sino Falou a todos E foi